Live Mundial FM Boa tarde, flores, dessa minha linda tarde de sábado. Muito, muito feliz aqui de iniciar mais um sábado com vocês, mais um Portal da Cura. Eu sou Patrícia Kovati, que te dou as boas-vindas para essa tarde, que vai ser uma tarde bem rapidinha, mas muito bem aproveitada. A gente vai falar sobre qualidade de vida. Quais são os pontos de observação a você, querido ouvinte, mediante a sua vivência, a sua experiência, a sua rotina, que devem ser observados para você alcançar a qualidade de vida ou até mesmo preservá-la. Então, para isso, a gente vai começar do básico. Vamos entender o que seria a tal da qualidade de vida através do nosso professor mestre Ricardo Monese, que está presente aqui nesta tarde. Antes de chegar neste papo, eu gostaria muito, muito de agradecer a presença do querido Doni, que está me dando suporte aqui hoje. Obrigada a todos vocês que estão me acompanhando aqui, ouvintes, compartilhando aí através do Facebook. Então, se você tem aí acesso ao Facebook, entre já, compartilhe aqui o link da nossa entrevista e escreva aqui, através do canal, suas perguntas e opiniões sobre o que nós vamos conversar. Eu leio aqui durante o programa para o Ricardo Monese e a gente vai conversando, debatendo e respondendo, acalentando o seu coração e suas dúvidas. Eu gostaria também de agradecer ao nosso apoiador oficial, que é o Mercado Batu, essa plataforma digital que ajuda a gente a ter o contato direto com as práticas, assim como programas, ou, aliás, os produtos que ajudam a dar o suporte e manter o equilíbrio da nossa saúde e do nosso meio ambiente. Acesse já também o site, se você estiver online, é mercadobatu.com.br. Nessa sequência que vocês sabem que eu adoro mandar os meus beijinhos e agradecimentos, eu queria mandar um beijinho especial para uma ouvinte que me escreveu essa semana. Vocês sabem que eu adoro evidenciar vocês e um pouquinho das suas histórias. É uma ouvinte do Japão. Eu fiquei muito feliz de ter recebido a mensagem dela, apesar de ter sido um longo desabafo, mas é gostoso porque nós nos entendemos através das experiências vividas. E o importante é que, através delas, por mais que, por vezes, gera um pouquinho de dor, depois é importante a gente se voltar para a fé e fazer renascer o amor na nossa vida. Que eu acho que é o grande ponto que eu queria mandar aqui para a Ivane Jaza, do Japão, o meu beijo carinhoso e ressaltar a importância da gente se olhar e se amar cada vez mais. A forma da gente enxergar esse amor em evidência na nossa vida e até mesmo poder amar os outros, ela se inicia com o amor próprio. Então, sinta-se amada e querida por mim. Vocês também, ouvintes, com as palavras que eu trago todo sábado, sintam-se também muito queridos e vistos por nós aqui e sigam se preservando e cuidando da sua saúde de cabeça e coração. Eu fiquei muito feliz de ter recebido essa mensagem do Japão porque, constantemente, eu falo aqui do pessoal aqui perto de São Paulo, eu falo do pessoal do Brasil, mas eu recebo constantemente algumas mensagens de Portugal e assim como Estados Unidos também. Então, eu vou aproveitar esse chamado de outros países para lembrar sobre a ONG, a qual eu sou voluntária, e sobre esse método de terapia integrativa, a qual me convida para estar aqui todos os sábados com vocês na Vibe Mundial, que é o Método Kovatik. Para você que ouve a primeira vez sobre o Método Kovatik, é uma terapia natural, sem efeitos colaterais e sem custo também, oferecida de forma gratuita no Brasil. São 100 pontos, mas aí que eu chamo vocês, pessoal de fora me ouvindo, fora do Brasil, são outros 6 países. Então, hoje a gente tem um amplo acesso a essa prática. Então, eu convido vocês a entrar no site da Associação Estevam e Maria Kovatik para ter acesso às informações, os locais de atendimento, entender como funciona essa prática e para você também se sentir mais seguro no seu dia a dia e também podendo ter a chance de amparar alguma pessoa próxima a você que possa estar passando por um momento de câncer na vida dela. Então, conheça essa história, conheça essa prática e entenda que existem outros caminhos que possam ajudar você a chegar em novos resultados, possivelmente de luz e de saúde. Então, eu volto aqui, minha atenção para o estúdio e dou as boas-vindas para o Ricardo Monese. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Estava aqui tentando compartilhar no Facebook aqui. Não era desatenção, pelo amor de Deus, ouvintes. Muito obrigado, Patrícia. Eu que agradeço. Um grande abraço a toda a família Kovatik, a qual eu sou um grande fã, um grande admirador dos métodos e dos demais produtos e que nos permitem estar aqui batendo esse papo de hoje. Obrigada. Obrigada, Monese, por essa palavra. Obrigada por apoiar o nosso trabalho e por estar aqui também hoje, mas vamos direto ao assunto. Fala um pouquinho de você, só para eles entenderem com quem a gente está conversando. Bom, vamos lá. Eu sou o pai da Beatriz. Boa. Beijo, florzinha, se você tinha ouvido. Ela está nos ouvindo em casa. Bom, Patrícia, eu tenho aí uma trajetória de mais de 26 anos dentro das práticas integrativas, especialmente dentro do ramo acadêmico, onde eu fiz o mestrado pela Faculdade de Medicina da USP. e o doutorado pela Universidade Federal de São Paulo com o REIC, o doutorado especialmente trabalhando com essa questão da qualidade de vida e, posteriormente, também trabalhei com o construto de qualidade de vida e práticas integrativas no pós-doutorado também. E, atualmente, também faço atendimentos com REIC, com terapia floral e com avaliação de qualidade de vida baseado nos atendimentos e na eficácia e eficiência das práticas integrativas. É daí que eu queria partir. Mas, antes, eu convido vocês para assistir o meu programa com Monese, que aconteceu em agosto, que está no meu canal do YouTube. Lá a gente falava mais sobre a importância de pesquisa na questão científica, o valor dela no dia a dia. Então, confere lá. Voltando para o já, para agora e para o atual, é isso que eu queria entender melhor. Então, o que é essa avaliação de qualidade de vida? Bom, primeira coisa, nós temos de pensar o seguinte, Pathy. Durante muito tempo, nós estivemos presos ao que a gente chama de modelo biomédico tradicional. Aquele modelo que privilegiava a doença. Aquele modelo materialista. Aquele modelo que só olhava o órgão. Aquele modelo que, para toda doença, existia um remédio. Para toda doença, existia um porquê. E, na verdade, nós fomos caminhando e, a partir da década de 70, as discussões foram se abrindo cada vez mais para a formação de um novo modelo que contemplasse a multidimensionalidade do ser humano. Ou seja, o ser humano não é uma doença. Ele é um ser humano. Constituído por dimensões biológicas, psicológicas, onde estão as emoções, as sensações, os comportamentos, os seus sentimentos. Nós temos uma dimensão social, que hoje em dia inclui um conceito muito grande, que é a questão da sustentabilidade. E, segundo a Organização Mundial de Saúde, que nos deu um presente, que foi a inclusão da dimensão da espiritualidade dentro da qualidade de vida. Então, qual é um dos meus trabalhos, enquanto professor universitário, enquanto pesquisador, enquanto terapeuta integrativo, trabalhar no quanto as práticas integrativas auxiliam na qualidade de vida integral, na promoção de saúde e na prevenção de adoecimentos, dentro de todas essas dimensões, do biológico, do psicológico, do social e até do espiritual. Lembrando que, quando nós falamos em dimensão espiritual, nada tem a ver com religião ou religiosidade, mas sim com espiritualidade. Eu ia pedir atenção nesse ponto mesmo. O que envolve espiritualidade nesse aspecto? A espiritualidade nesse aspecto, Pathy, e meus queridos ouvintes da Vibe Mundial, com o apoio da nossa querida família Kovatik, que sem eles nós não estaríamos aqui. Espiritualidade, em uma palavra, transcendência, significado, sentido para a vida. Eu tenho inúmeros exemplos que a gente pode citar, Pathy, de quanto as práticas integrativas, e diversas delas, mas mais especificamente com o que eu trabalho, que é o reiki, que são as terapias florais, podem trazer, por exemplo, de ressignificação do sentido do viver. Por que estamos vivos? Será que estamos curtindo a vida como ela deve ser curtida? Ou será que estamos imersos dentro do caos, que é algo inerente a nós? Mas que as práticas integrativas, elas têm essa capacidade de resgatar a nossa essência e promover a integralidade dessas dimensões, biológica, psicológica, social e espiritual. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM